Oi! A gente selecionou 3 receitas que vocês deram a dica pra gente e deixaram a sugestão aqui embaixo de sopas para este invernão de meu Deus! Foi muito difícil escolher e tá sendo muito mais difícil saber qual dessas 3 é a melhor. Então experimentem as 3 e depois conta pra gente qual você mais gostou. A gente espera que vocês gostem! Creme de abóbora Em uma panela de pressão, coloque 3 colheres de sopa de azeite de oliva, 1 cebola picada, 3 dentes de alho, refogue por 3 minutos, acrescente tomilho ou tomilho-limão a gosto, 10 gramas de gengibre, 500 gramas de abóbora cabochá, 400 gramas de batata, meia colher de sopa de sal, misture bem e adicione 1 litro de água fervendo. Agora é só tampar e depois que pegar a pressão, mais 10 minutinhos. Depois disso, abra e processe com um mixer ou no liquidificador. E para dar aquele toque especial, em uma frigideira, coloque 1 colher de sopa de azeite de oliva, 100 gramas de semente de abóbora, 1 pitadinha de sal e em fogo baixo, deixe torrando por 4 minutos. Isso vai dar uma crocância muito deliciosa na sopa. E agora sim, e tá na mesa. Canja Vegana Em uma panela, 3 colheres de sopa de azeite de oliva, 1 cebola picada, 2 dentes de alho, refogue por 3 minutos, adicione 2 unidades de batata inglesa, 4 folhas de alho poró, 2 mandioquinhas, 2 inhames, 1 cenoura picada, 1 chuchu, 1 1⁄2 xícara de arroz branco, 1 1⁄2 colher de sal, noz moscada a gosto, pimenta do reino a gosto, misture muito bem, e adicione 1,5 litro de água fervendo. Misture, e deixe cozinhar por 20 minutos. Quando os legumes e o arroz estiverem cozidos, é porque tá pronta. E agora vamos para o nosso toque especial. Em uma frigideira, um fio de azeite de oliva, e um talo de alho poró cortado em rodelas bem fininhas. Sabe pimenta a gosto, refogue por 3 minutos, e reserve. E agora sim, sopa pronta, a gente finaliza com um pouquinho de cheiro verde, e o alho poró. E... tá na mesa! Creme de ervilha Em uma panela de pressão, 3 colheres de sopa de azeite de oliva, 1 cebola picada, 2 dentes de alho, refogue por 3 minutos, acrescente 2 folhas de louro, meia colher de café de páprica defumada, pimenta do reino a gosto, meia colher de café de curry, misture bem, acrescente 4 pedaços de aipim, 2 batatas em couro, 1 inhame, 1 batata doce, 250 gramas de ervilha seca, meia colher de sopa de sal, 1 litro e meio de água fervendo, misture bem, tampe a panela, e conte 20 minutos depois da pressão, abra, e tire aquele fiozinho que fica no meio do aipim, coloque os aipins novamente na panela, tire o louro, e bata com o mixer ou no liquidificador, aqui a gente optou por não bater muito, mas você pode bater no liquidificador sem problema, ajuste o sal se necessário, e reserve, em uma frigideira, um fiozinho de azeite de oliva, uma xícara de ervilha fresca, uma pitadinha de sal, refogue por 3 minutos, e reserve. E agora sim, é só colocar as ervilhas por cima, aqui a gente resolveu servir no pão, e tá na mesa. E essas foram as nossas 3 opções de sopa. Todas com ingredientes muito fáceis, e muito, 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 muito gostosas, a gente espera que vocês tenham gostado, dessas 3 opções de sopa, são todas cremosas, maravilhosas, deliciosas. Aqui em casa a gente faz geralmente com panela de pressão, mas se você não tiver, não tem problema, pode fazer com panela normal, demora um pouquinho mais, mas fica a mesma coisa. Se você não é inscrito neste canal, não esquece de clicar nesse portãozinho vermelho, e de se inscrever. Comenta aqui embaixo então, qual das vezes você mais gostou, e se você tiver sugestões de outras coisas, pra gente trazer aqui no canal, a gente sempre gosta muito de ler, e a gente vai anotando tudo no caderninho, e vai trazendo pra vocês. Aqui deste lindo lado, tem as nossas redes sociais, caso você não siga a gente lá ainda, tá na hora de seguir. Tá bem na hora, a gente posta um monte de coisa bacana, e a gente se vê por lá. Não esquece também de ativar esse sininho aqui do lado, do se inscrever, que ele ativa as nossas notificações, e você fica sabendo quando a gente posta vídeo aqui no canal. Quando você fizer essas sopas na sua casa, manda pra gente a foto deste banquete maravilhoso, lá no Instagram, usando a nossa hashtag, que é TNMVeg. Então é isso aí, muito obrigada por estarem aqui com a gente, um beijo pra vocês, curtam esse friozinho, e... falou, valeu! e beba um chá. E água. Muita água.